Música Uma cabecinha no meu rumo e chora E quando a mão se afaga toda a parede Quem chora no meu fundo eu juro que não vai embora Não vai embora Não vai embora Amor, eu quero seu carinho Porque eu digo que eu não sabia Mas se a saudade eu digo que ela vai embora Ela vai embora Ela vai embora Mas se a saudade eu digo que ela vai embora Ela vai embora Porque eu não sabia Mas se a saudade eu digo que ela vai embora